Unidade Móvel Menina FM E a taxa de desemprego em Santa Catarina está abaixo da média nacional, agora sim, Gerson Filipe volta com esses indicadores, então essa taxa vem na contramão do que está sendo registrado no restante do Brasil, né Gerson? Exatamente, Morgana Fernandes. Boas notícias do setor econômico aqui em Santa Catarina, porque apesar desse momento de pandemia, o Estado é líder na geração de emprego. Para se ter uma ideia, Santa Catarina, nesse momento, está com uma taxa de desocupação, uma taxa de ocupação abaixo da média nacional, que é 11,7%. Santa Catarina está no 6,2% de taxa de desocupação, o que realmente é um índice muito importante para se levar em conta. Além disso, também, a gente aproveita para destacar que o Estado catarinense, ele vem apresentando aí cerca de 3,7 milhões de pessoas que estão ocupadas, ou seja, estão com emprego. 871 mil estavam no setor industrial, nós tivemos aí 18% desse total trabalhando em atividades também do comércio e o setor de serviços aí ficando com 14,5% da massa de trabalho aqui no Estado de Santa Catarina. E nós estivemos aí conversando com economistas, principalmente relacionado ao setor do comércio, porque o setor do comércio é o setor que está apresentando a maior recuperação. Ao que tudo indica, aí o comércio apresenta uma das maiores recuperações. O Leonardo Regis, que é economista da Fê Comércio, ele vai falar conosco justamente sobre isso. Essa retomada que o setor de comércio vem demonstrando, ele que foi tão abalado, tão impactado pelo lockdown e que agora começa aí a contratar e principalmente registra aí um volume interessante, incremento de vendas. Sim, com certeza estamos percebendo aí uma retomada, uma recuperação, especialmente no Estado de Santa Catarina, inclusive mais rápido do que era inicialmente pensado. No início da crise a incerteza foi muito grande, não se sabia em que medida a pandemia ia afetar os diversos setores e agora já se percebe que, por exemplo, o setor de comércio já teve crescimento e já se encontra em níveis superiores do volume de vendas do que o período pré-crise. Isso reflete com certeza na geração de emprego. Em julho, que é o último dado disponível do cadáver geral de empregados, o setor de comércio gerou 1.443 vagas. Então, numa tendência ascendente em relação a junho, que tinha gerado cerca de 500 vagas. Ainda assim, alguns setores se encontram com problemas, tanto dentro do próprio comércio como no setor de serviços, que é o mais amplo da economia. O setor de serviços, ele vem recuperando principalmente em relação aos serviços profissionais, atividades administrativas, porém ainda se encontra com problemas sérios em relação ao alojamento e alimentação, que seria o setor ligado ao turismo, aos restaurantes, que foram especialmente impactados pelas restrições e isolamento social. Outro dado importante que se pode levantar é a geração de empregos que tem sido ocorrendo, então, na retomada com base nas carteiras, na formalização do trabalho, porém o setor informal ainda se encontra bastante afetado. Tanto no país como em Santa Catarina, cerca de 25%, quase 1 a cada 4 trabalhadores informais, perdeu a sua ocupação e, ainda assim, o estado de Santa Catarina é um dos mais diversificados, ele tem uma das menores taxas de informalidade, assim como a menor taxa de desemprego atual do país e, por causa dessas características, com certeza se coloca como um dos principais estados líderes na perspectiva de retomada econômica nesse momento. E algo que me chamou a atenção na sua resposta foi referente ao setor do comércio. Então, nós já temos alguns empresários do comércio que estão conseguindo vender acima do que vendiam no período pré-pandemia. Isso se deve a um consumo reprimido que nós tivemos aí durante os meses onde o comércio sofreu restrições, inclusive até lockdown aqui em Santa Catarina, ou realmente isso demonstra uma retomada mais forte? Pois então, Gerson, se trata de fato de um movimento bastante... Ele até, graficamente, observando ele, ele é impressionante. Ele vem com uma queda bastante forte ali em março e abril, até em Santa Catarina foi um pouco antecipado, né, aqui a quarentena, as prevenções vieram um pouco antes do que no resto do país e isso adiantaram as perdas, porém também adiantaram, então, a perspectiva de retomada, de maneira que já em maio ele surge com o crescimento bastante acentuado, principalmente no comércio varejista restrito, que não considera materiais de construção nem veículos. E em junho, esse mesmo varejo ampliado, aí agora incluindo, então, veículos e materiais de construção, também se coloca num patamar cobrindo as perdas. Então, ele conseguiu cobrir as perdas. Porém, não são todos os setores. Como se pode imaginar, os setores que puxaram essa retomada foi muito questão dos supermercados, e artigos farmacêuticos que tiveram aumento da demanda pela própria característica aí da pandemia. Porém, também está havendo recuperação em outros setores, como de eletrodomésticos, e também se espera uma retomada em artigos de vestuário, que foi bastante impactado inicialmente. Todos esses dados, principalmente do volume de vendas, demonstram que, de fato, houve um consumo reprimido ali nos meses mais duros da pandemia, que, ao se reabrir e possibilitar, então, o consumo novamente, e as pessoas ganharem maior confiança de que a crise não seria tão problemática quanto inicialmente tinha se pensado, elas voltam a consumir. E também, com certeza, se deve a medidas de adaptação, em termos de variedade de formas de entrega, contato, atendimento ao cliente, utilizar tecnologias digitais, tudo isso também deve ter influenciado, principalmente para setores que tiveram mais problemas de adaptação, não são considerados essenciais, e, portanto, tiveram restrições ou algum tipo de aplicação de protocolos. A gente pode esperar, então, que até o final do ano a gente tenha aí uma retomada mais precisa, de uma forma ampla para todo o setor do comércio e, principalmente, para o setor de serviço, que, como você bem disse, foi muito afetado? Sim. É, se trata de uma perspectiva positiva. Pode-se considerar que, não havendo maiores problemas e desenvolvimentos em relação à pandemia, a economia tende a seguir uma trajetória de retomada acentuada, principalmente no setor de comércio. O setor de serviços, porém, de fato, fica uma incógnita, principalmente em relação ao setor de alojamento e alimentação, ao turismo em geral, que não se sabe muito bem ainda, está se organizando, né? Tanto as associações do setor de turismo, dos restaurantes, os empresários estão se organizando para elaborar protocolos, para ver como pode se lidar com o trânsito de turistas no período, no futuro. Porém, ainda se há uma incógnita e o setor de serviços, de fato, tem se demonstrado aí com uma recuperação mais lenta. Talvez ele vai ser, provavelmente, o setor com uma recuperação um pouco mais defasada em relação ao comércio, em relação à indústria, que também já demonstrou aí uma retomada um pouco mais forte a partir de julho e tudo isso vai poder se ver nos próximos meses. Talvez demore um pouco mais, lá por 2021, o setor de serviços consiga cobrir as perdas ou nós nos surpreendemos e já nos próximos meses ele cubra. É um momento de incerteza, mas com perspectiva positiva. Perspectiva positiva, que é bastante importante, porque o setor do comércio, né? A gente ouviu diversas reclamações dos empresários falando que não estavam conseguindo vender, mas os números de julho e também de junho, como estava demonstrando agora o Leonardo Regis, trazem até novas contratações no setor, né? Sejam para repor os funcionários que foram demitidos no começo da pandemia, ou seja, até para reforçar o atendimento, visto que muitas pessoas ficaram com a demanda reprimida de compras no momento do lockdown da pandemia e agora, então, começa a ter uma atividade, uma força maior, principalmente no setor do comércio aqui em Santa Catarina. Com as informações da Unidade Imóvel, falou o repórter Gerson Felipe para a Rádio Menina. A mais gostosa de ouvir? Estação Notícia, uma locomotiva de informações. Amei Alcers. Amei Alcers. Vou rondar a uma diode. Amei Alturn. Transcrição e Legendas Pedro Negri